História da cidade de Catarina Ceará Histórico O nome Catarina tem origem em Catarina de Albuquerque, filha da união de Jerônimo de Albuquerque com a Índia Maria do Espírito Santo Arco Verde. Filha de Arco Verde, cacique da tribo dos Tabajarás, de Pernambuco ou ainda em Catarina Cardoso da Rocha Rezende Macrina, que foi casada com o coronel Francisco Alves Feitosa, pois as duas famílias se misturaram e os Feitosa tinham adoração por Santa Catarina. Mormente o nome de Catarina ser frequente em seu meio, sendo estes os primeiros proprietários das terras que dariam origem a um município de Catarina. O nome inicial era Serra da Catarina, pertencente ao município de Arneiros, mudado pelos irmãos Dr. Joaquim Leopoldino de Araújo Chaves e Capitão Vicente Leopoldino de Araújo Chaves, que se tornaram donos desta terra em 1880, para Sítio Santa Catarina. Em 1892 os irmãos venderam as terras a Francisco Ferreira dos Santos, pai do velho conhecido João Ferreira dos Santos, que, em 1913, construiu a Capela do Padroeiro São José e, em escritura datada de 27 de outubro de 1916, fez doação da área ao patrimônio de São José, sendo os cultos religiosos, batizados e casamentos celebrados pelo padre de Sagueiro, José Francisco de Oliveira, três vezes por ano. Gentílico. Catarinense. Formação administrativa em divisão administrativa referente ao ano de 1933, figura no município de Sagueiro ou Distrito de Santa Catarina. Pela Lei n. 263, de 28 de dezembro de 1936, o Distrito de Santa Catarina deixa de pertencer ao município de Sagueiro, sendo anexado ao município de Tauá. Em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937, o Distrito de Santa Catarina, figura no município de Tauá. Pelo Decreto-Lei Estadual n. 169, de 31 de março de 1938, retificado pelo Decreto Estadual n. 378, de 2010, 1938, o Distrito de Santa Catarina deixa de pertencer ao município de Tauá, sendo anexado ao município de Sagueiro. Pelo Decreto Estadual n. 448, de 20 de dezembro de 1938, o Distrito de Santa Catarina passou a denominar-se Catarina. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o Distrito já denominado Catarina, figura no município de Sagueiro. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, VI, 1955. Elevado à categoria de município com a denominação de Catarina, pela Lei Estadual n. 3.604, de 25 de maio de 1957, desmembrado de Sagueiro. Sede no atual Distrito de Catarina. Constituído do Distrito Sede. Instalado em 7 de julho de 1957. Em divisão territorial datada de 1, VI, 1960, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alteração toponímica distrital Santa Catarina para Catarina alterado, conforme determinação contida no Decreto Estadual n. 448, de 20 de dezembro de 1938. O que é o que é o que é o que é o que é?